Vamos começar com a namoradinha de um amigo meu então, fazendo aqui o violão, depois a gente mostra uma das faixas do disco Estou amando loucamente a namoradinha de um amigo meu Sei que estou errado, mas nem mesmo sei como isso aconteceu Um dia sem querer, olhei em seu olhar e disfarcei até pra ninguém notar Não sei mais o que faço pra ninguém saber que estou gamado assim Se os dois souberem, nem mesmo sei o que eles vão pensar de mim Eu sei que vou sofrer, mas tenho que esquecer O que é dos outros não se deve ter Vou procurar alguém que não tenha ninguém Comigo aconteceu eu gostar da namorada de um amigo meu Comigo aconteceu eu gostar da namorada de um amigo meu Amando loucamente a namoradinha de um amigo meu Sei que estou errado, mas nem mesmo sei como isso aconteceu Um dia sem querer, olhei em seu olhar e disfarcei até pra ninguém notar Não sei mais o que faço pra ninguém saber que estou gamado assim Se os dois souberem, nem mesmo sei o que eles vão pensar de mim Eu sei que vou sofrer, mas tenho que esquecer O que é dos outros não se deve ter Vou procurar alguém que não tenha ninguém Comigo aconteceu eu gostar da namorada de um amigo meu Comigo aconteceu eu gostar da namorada de um amigo meu Comigo aconteceu Eu gostar da namorada de um amigo meu Zé Renato aqui no Voz do Brasil com essa canção incrível Esses grandes sucessos da Jovem Guarda que não está no disco Essa não está Quem sabe